Olá, estudantes da segunda série. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. Eu, professor Paulo Brito, Natan, nosso intérprete. Tudo bem, Natan? E uma retomada de conteúdos sobre a vinda da família real portuguesa para o Brasil, lá no início do século XIX, e o nosso processo de independência. Eu convido você para que a gente possa, juntos, entender o que fez com que Dom João VI resolvesse, decidisse, pela transferência da corte portuguesa, lá no ano de 1808, para o Brasil. A gente precisa relacionar o que acontecia na Europa. Temos a figura de Napoleão Bonaparte, as disputas com a Inglaterra, né, entre Inglaterra e França, e nesse contexto todo, a vinda de Dom João VI e a corte portuguesa para o Brasil. Olha aqui os nossos objetivos, né, entender, compreender as consequências da transferência da corte portuguesa para o Brasil, e é claro, né, pessoal, que isso vai impactar politicamente, na economia, no social, na cultura aqui no Brasil, e é isso que nós temos que entender. Analisar as medidas tomadas por Dom João VI na administração do Império Português. Várias medidas, né, vão ser adotadas por Dom João, que, claro, também gera um impacto tanto no Brasil, como no Império Ultramarino Português. E analisar os fatores que levaram à ruptura entre o Brasil e Portugal no ano de 1822, e o Brasil se tornando independente da sua metrópole. Então, esses são os nossos objetivos, né. E olha aqui, você lembra o que foi o bloqueio continental imposto por Napoleão Bonaparte em 1806? Qual consequência, né, teve a invasão de Portugal pelas tropas napoleônicas? E apresenta aqui esse mapa, para a gente lembrar um pouco, né, desse bloqueio continental imposto por Napoleão Bonaparte à Inglaterra, né. Esse bloqueio continental decretado por Napoleão era um decreto napoleônico que proibia as nações europeias de comercializar com a Inglaterra. Napoleão Bonaparte, que não conseguia vencer, né, o exército inglês, então impôs esse bloqueio para afetar a economia da Inglaterra. Quem descumprisse o bloqueio continental era, portanto, invadido pelas tropas napoleônicas. Como Portugal manteve a aliança com a Inglaterra, Napoleão Bonaparte invadiu o país, né, invadiu Portugal. Ao decretar o bloqueio continental, isso vale ressaltar, a França não ocupou, né, o lugar econômico da Inglaterra. Ela proibiu o comércio com a Inglaterra, mas ela não era capaz de absorver tudo aquilo que a Inglaterra comprava e nem abastecer os mercados que a Inglaterra abastecia. Então não foi só Portugal, mas outros países da Europa também, né, desrespeitaram o bloqueio continental, assim como fez Portugal. E a corte portuguesa e parte da nobreza transferiu-se para o Brasil quando na iminência ali da invasão de Napoleão Bonaparte, né, transformando o Rio de Janeiro em sede do governo português. Um governo que vai ter a sede no Rio de Janeiro, mas com territórios na Europa, na África, na Ásia, né. Então o Brasil, com a transferência da corte portuguesa, torna-se, portanto, sede do Império Ultramarino Português. Aí uma das consequências que a gente já pode analisar sobre isso, né. A abertura dos portos, né. Quando Dom João chegou ao Brasil, ele abriu os portos brasileiros às nações amigas de Portugal. Até a chegada da família real portuguesa, somente navios de bandeira portuguesa podiam atracar nos nossos portos. Agora, com a família real aqui e um acordo comercial com a Inglaterra, nós vamos ter a abertura dos portos às nações amigas, né. Então, olha só, pessoal, esses portos vão ser abertos e, claro, aí inundados com mercadorias inglesas, principalmente, né. A vinda da família real para o Brasil, em 1808, trouxe também cerca de 15 mil pessoas que passam a viver aqui no Brasil, né, e a sua grande maioria nobres portugueses. Pela primeira vez na história da América, um monarca põe os seus pés em território americano. E é claro que isso vai impactar, como nós dissemos no início da aula, nas questões econômicas, políticas, sociais, religiosas e culturais, né. É o monarca que passa a residir aqui no Brasil, é a corte que passa a residir aqui no Brasil, e é claro que os hábitos dessas camadas populares eram diferentes da grande maioria dos brasileiros, né. E aqui essa reprodução do embarque da família real portuguesa no cais de Belém, em novembro de 1807. Então, é essa reprodução para que a gente possa ver aqui. Dando sequência às consequências, né. Então, Portugal não tinha outra alternativa, né, não via outra alternativa, senão a transferência para o Brasil por conta da invasão napoleônica. Esse assunto não surgiu no início do século XIX, né. Já no século XVIII havia, né, a história, né, a possibilidade da transferência da corte para o Brasil. Com a invasão napoleônica, essa possibilidade se torna uma realidade, e a corte portuguesa é transferida aqui para o Brasil, né. E, mais uma vez, essa abertura dos portos, ela significa o fim do pacto colonial. Afinal de contas, o Brasil vai se abrir para as nações amigas de Portugal, né. Vamos poder, nós vamos poder comprar de outros países que não Portugal. Então, isso significa o fim do pacto colonial e a liberdade de comercializar com outros países. Embora, né, a Inglaterra dominasse esse comércio. Para a Inglaterra, a abertura foi vantajosa, pois agora ela poderia vender suas mercadorias diretamente para o Brasil. E aqui o monumento à abertura dos portos, né, na Praça de São Sebastião, em Manaus, né. Aí um monumento histórico relembrando essa, né, essa data tão importante que é a abertura dos portos às nações amigas. E aqui, dando sequência, a gente tem uma atividade, né. Olha só, vou ler o texto com vocês. A estratégia de transferência de corte para o Brasil partia da avaliação de que, no Brasil, o príncipe regente poderia criar um novo império, um poderoso império. Permanecer em Portugal implicaria o risco de ser aprisionado pelos franceses e de ser forçado a abdicar a coroa. Abolindo-se a monarquia e dilacerando o império colonial português. Então, olha só, pessoal, a pergunta que nós temos aqui, né. Pode-se dizer que a decisão de Dom João VI de transferir a corte foi acertada? Anote as suas respostas e a gente já faz a correção juntos. Amém. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.